Música A Prainha de Três Lagoas vai ter a temporada reaberta no dia 21 de dezembro. Com a chegada do verão se aproximando, o terminal turístico de Três Lagoas, a Prainha de Foz do Iguaçu, vai retornar a ser utilizada. A partir do dia 21 de dezembro, o local será aberto ao público de sexta-feira a domingo e durante feriados das 8 às 20 horas. Serão 80 dias de atividades em período de fiscalização dos bombeiros guarda-vidas durante a operação verão. Há cerca de um mês, a Prainha vem passando por trabalhos de limpezas como corte de grama, roçadas, podas de árvores, pinturas de meio-fio e churrasqueira, instalação de novas lixeiras, entre outros, para melhor receber a população. Os acadêmicos de Engenharia Civil do Centro Universitário DC tiveram uma iniciativa através de um trabalho da faculdade. A ideia foi ajudar um pouco a quem mais precisa. Música Um projeto de extensão com o objetivo de ajudar o próximo que nasceu dentro de sala de aula, através de um simples trabalho acadêmico. Os alunos de Engenharia Civil do Centro Universitário DC tiveram a iniciativa de ajudar os alunos da APAI após perceberem as necessidades deles. A gente buscou orientação e para esse tipo de atividade haveria necessidade de um projeto de extensão. Foi onde levantamos a documentação e a UDC disse que já tinha um projeto igual a esse em andamento. Então, em vez de dar entrada em mais um projeto de extensão, a gente utilizou o projeto que já existia. A UDC implementou a nossa atividade dentro do projeto. A nossa atividade inicial aqui era outra. Mas, eu e um outro amigo da turma, a gente veio uma tarde aqui e a gente verificou que ia ser melhor a gente se adaptar à realidade da escola do que a gente implementar uma atividade que a gente ia acreditar que ia ser melhor. Foi o que aconteceu, alguns alunos vieram até nós e falaram as exigências deles, onde a maioria dos alunos decidiram que determinada atividade ia ser mais interessante para eles. Foi onde, em reunião com a turma, nós repassamos para a turma e a turma, eles aceitaram essa mudança de atividade, onde essa mudança era melhorar esse canto, que é onde os alunos vêm, eles ficam que seria uma parte área de lazer deles. A ideia surgiu através do Wellington, que junto com seus colegas colocaram a mão na massa. Antes, este lugar era só mato e os alunos não tinham lugar de lazer. Assim, os acadêmicos de engenharia civil resolveram ajudar eles, limpando todo o local. Eles também fizeram bancos com pneus para os alunos utilizarem. Inicialmente, a gente veio e verificou que tinha bastante mato, tinha bastante coisa que precisava ser feita de mão de obra. Então, a gente começou capinando tudo. Aqui no começo até o final, a gente começou a tirar todo tipo de mato, foi juntando, tirando as ervas daninhas que tinha, foi dando uma melhorada. Aí, depois disso, a gente resolveu cercar as bananeiras ali, as plantas. A gente usou uns pavers antigos que eles tinham ali jogado, a gente fez uma bordinha mais elaborada para ficar bonitinho. E daí a gente fez um acercamento ali na caixa de compostagem. A gente tinha um monte de materiais que tinha ali, orgânico, já a gente só cercou e deu continuidade no projeto. E daí aqui a gente está continuando com o projeto dos bancos, que foi solicitado pelos alunos. Eles não tinham onde sentar, então a gente resolveu fazer um projeto diferente, pegar uns pneus que não tinham utilidade, com as cordas, a gente fazia uns bancos novos. Além disso, os acadêmicos também conseguiram ajuda de alguns estabelecimentos da cidade, que também abraçaram a causa, para realizar a mudança e de doações para o local. Dentro do interesse dos alunos, a gente ia ter que ter ajuda de algumas empresas, né? Foi onde a Grameira Becker, ela ajudou a gente na doação de grama. A Iguaçu, a terraplanagem, ajudou a gente no frete da grama, de limpeza, do amigo nosso, do Piton. A Sacaria Iguaçu, ela doou para a gente a corda, para que houvesse a elaboração dos bancos, a parte do assento. E o mano ali da Tintas Brasil, ele doou para a gente a tinta, bastante tinta, assim, para que desse para fazer a parte de pintura dos bancos e dar uma arrumadinha em mais alguma coisa. Daí, outra parte que a gente fez, uma caixa de compostagem, né? Que já tinha uma lá no canto, daí o nosso amigo Douglas, ele é mais entendido nessa área, daí ele nos orientou, né? Nos direcionou para fazer ali uma, elaborar melhor a caixa de compostagem. Para os acadêmicos, é gratificante ajudar a quem precisa. Ver a alegria de quem está recebendo ajuda não tem preço. É gratificante você conseguir perceber que pessoas têm necessidade, precisam de ajuda e você pode dar um pouquinho do seu tempo, pode dar uma manhã, uma tarde, ou mesmo material para poder ajudar. Você vê que a felicidade deles é muito grande. Eles mandaram fotos para a gente dos bancos, falaram que estava bem legal, que eles gostaram, que eles estavam pedindo mais, que falaram que eram poucos ainda, mas a gente veio hoje para continuar o serviço. O DC Notícias fica por aqui, mais informações ao vivo às seis e meia da tarde. Um abraço e até logo! 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 Tchau, tchau.